Shalom, shalom, espero que todos vocês estejam bem, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa live que é a parte 2 da live que nós começamos a semana passada. Eu já vou chamar meus companheiros aqui, aguardem aí que vai ser top. Vamos lá, vamos trazer os meninos. Chavo, já mandei um pote para você, fica a vontade para entrar. Seja bem-vindo, tudo bom, Thiago e o Marquinhos? Pronto. Anderson, Thiago, faz Deus, como é que vocês estão? Bem, vão, vão demais. Vamos ver se está bem, graças a Deus. E aí? Bom, aqui tudo bem, graças a Deus. Que bom que vocês estão bem. Eu mandei um convite já para o... Marquinhos? Para o Marquinhos, é. Vamos esperar que ele entre aí com a gente. Enquanto isso, quero agradecer o pessoal que está chegando agora. Bom, ó, falaram aqui que tem um gordinho que é o mais top das Américas. Então é você, viu, Anderson? Porque eu não sou gordinho, estou brincando. É o Jean Dias, Jean é uma figura. O Jean é top demais. Bom, o pessoal está chegando. Eu mandei o convite já para o Marquinhos. Marquinhos... Deixa eu chamar ele de novo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ele entrou aí. Entrou? Maravilha. Entrou agora na live, hein, Marquinhos Assunção. Entrou? Então deixa eu chamar ele. Vamos lá, Marquinhos. Cadê você? Pronto. Acabei de convidar. Tomara que ele receba o convite lá. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Anderson, Thiago, tudo em paz? Maravilha. Preparados para o nosso bate-papo. Enquanto... Mandei já para o Marquinhos, né? Enquanto o Marquinhos não entra, eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação, novamente, para o pessoal que não conhece vocês. Afinal de contas, como a gente está fazendo aqui no meu perfil, o pessoal já me conhece e tal, então não vamos ter esse problema, tá bom? Então fique à vontade para se apresentar. Pode começar, Anderson. Meu nome é Anderson, moro em Ilha Solteira. Semana passada eu falei, e só não mencionei, que Ilha Solteira é o estado de São Paulo, né? É divisa com o Mato Grosso do Sul, mas é o estado de São Paulo ainda. Tem uma usina aqui muito grande, muito conhecida, a usina de Ilha Solteira, atravessou já Mato Grosso do Sul. Sou casado, pai de dois filhos. A Laurinha tem cinco anos, o Davi tem nove. Sem a alegria da nossa casa. Servo a Deus na Congregação Cristã, 24 anos. E, mais uma vez, como falei semana passada, há uns três anos e meio, eu realmente vim compreender o que é a graça, o que é esse favor merecido que nós alcançamos em Cristo. Então, este sou eu. Maravilha. Tiagão? Eu sou Tiago, cidade de Castro, interior do Paraná. Sou entusiasta também na leitura e no estudo bíblico. Inclusive, estamos no grupo junto de estudo, né, Anderson? E estamos aprendendo muito nos últimos um ano e meio que eu conheci o Evangelho. Conheci outras doutrinas, mas o verdadeiro Evangelho faz um ano e meio. É um prazer sempre estar tanto ensinando, mas muito mais aprendendo. Sobretudo aquilo que Cristo tem nos ensinar através da sua palavra. Maravilha. Bem-vindo, Tiago. É uma alegria estar com vocês. Eu mandei de novo a solicitação do Marquinho. Deixa eu mandar de novo. Marquinho, parece que você vai falar, Marquinho. Vou mandar de novo. Terceira vez, Marquinho. Ele pediu para participar, ele falou. Pediu, deixa eu ver. Não chegou para mim. Mas eu vou te mandar, Marquinho. Ó. Acabei de te mandar. E aí. Aí. Pegou o top. Graças a Deus. Pegou o Marquinho. Amém. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Graças a Deus a vocês. Graças a Deus. Tudo bem. Marquinho, o pessoal já se apresentou aqui o Tiago, o Anderson. Por gentileza, faça uma breve apresentação. Bom, meu nome é Marcos. São Marquinhos, como eles me chamam. Sou de São Paulo, capital. Sou na leste de São Paulo. São Miguel, paulista. Estou casado com o Kátia. Tenho dois filhos. O Davi, com 15 anos. E o Guilherme, com 8 anos. Nosso filho especial. Os dois são especiais, né? Mas um um pouco mais especial. Não, sirvo a Deus. Nasci num lar cristão, mas desde 2000, Deus me chamou nas águas. Quando eu vejo vocês falarem que há pouco tempo, conversão para evangelho, eu ainda estou andando junto com vocês para estar aprendendo mais coisas aí. Estou me convertendo, digamos assim. Maravilha. Todo dia a gente se converte um pouco, né? Essa é a verdade. Todo dia a gente aprende um pouco. Não vamos dizer converter, mas todo dia a gente aprende um pouco. Independente da nossa idade, independente do nosso tempo de caminho dentro do evangelho, todo dia é dia de aprender, né? E hoje, espero que todos vocês que estão com a gente aqui, 120 pessoas agora, que todos vocês possam de alguma forma também adquirir um pouco de conhecimento. A grande realidade é que nós não estamos aqui para defender uma ou outra tese. Nós estamos aqui para abrir um leque de possibilidades aí, no sentido de você poder pesquisar mais sobre o tema, para que você que está aí do outro lado possa, se interessar pelo assunto, óbvio, começar a pesquisar mais sobre o tema e aprender mais, para que o seu relacionamento com Deus possa estar melhorado, que você possa estar mais próximo de Deus. E se essas ferramentas das quais a gente vai falar aqui, ou as experiências das quais a gente vai falar aqui, for importante para você, para que você possa aumentar a sua experiência com Deus, para que Cristo possa ser o seu centro da sua vida, e que o Espírito Santo possa te guiar mais ainda, guiar a sua vida, guiar os seus passos, então a gente vai saber que a gente cumpriu o nosso objetivo. Como essa é a segunda parte, a primeira parte nós falamos daqueles que acreditam que os dons de Deus, principalmente os dons que são chamados extraordinários, aqueles dons maravilhosos, eles cessaram. Em especial, nós falamos sobre o dom de evidências de novas línguas no sábado passado e o dom da profecia. Entra também aí o dom de cura, como alguns dons que aqueles que acreditam que os dons cessaram, eles acreditam que esses dons não se manifestam mais. Não que Deus não se manifeste, que Deus não faça. Deus continua curando, Deus continua fazendo milagre, só que aqueles que acreditam no cessacionismo, acreditam que esses dons pararam de existir, não que não vai existir de novo. Até porque se acredita que eles vieram em momentos específicos dentro da Bíblia e agora eles cessaram. Bom, voltando ao tema, então, agora com a participação do Marquim. Marquim, você gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto já, sobre o que você acredita? Você acredita que esses dons, eles continuam existindo e por quê? Ou não, eles não existem mais, eles não se manifestam mais e por quê? Não, estão ouvindo? Não sei se está ligado o meu microfone. Sim, estamos ouvindo. Eu acredito, assim, 100% que os dons continuam existindo. O que para mim me bloqueia, que eu não acredito, é que existem pessoas determinadas para esses dons. Eu acredito que Deus toma quem Ele quer no momento que Ele quer, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Eu não consigo fazer ligação com o que alguns falam assim, fulano tem o dom de expulsar espírito, fulano tem o dom de cura, fulano tem o dom de, se ele orar na tua casa, o demônio vai embora. Quando coloca a pessoa assim, para mim, dá um bloqueio. Eu não consigo muito assimilar muito isso. Mas que se eu estiver numa situação difícil, e eu pensasse, poxa, vou chamar o Anders, vou chamar o Tiago, vou chamar o irmão, dois Anders, é porção dobrada do espírito, mais ainda. Mas aí sim eu consigo acreditar. Eu senti de chamar alguém, fazer uma oração, por causa de uma enfermidade, alguma coisa assim, eu acredito. Acho que Deus ainda continua manifestando. Agora, quando designa a pessoa, assim, daí para mim dá um bloqueio. Ok, a primeira participação, então, do Marquinho Anderson. Alguma coisa para acrescentar dentro desse tema aí, ou agregar alguma coisa na resposta do Marquinho? Eu achei bem interessante isso que o Marquinho falou. Do fato de você chamar uma pessoa e você sentiu de chamar, ou a respeito da pessoa, como a gente pode dizer. Você cravar aquela pessoa tem determinado dom. Eu acredito que há os que possuem e carregam esse dom, e você vê, e sempre que você está junto, você vê o dom se manifestar. Eu tenho amigos que acreditam um pouco diferente do que eu vou dizer agora, mas eu também acredito que, em alguns momentos, a pessoa que não carrega aquele tipo de dom em si, não manifesta constantemente, em determinados momentos Deus possa se usar para fazer algo. Um exemplo bem rápido que eu vou dar, aqui na cidade vizinha, que já é Mato Grosso do Sul, saudoso amigo, irmão Raul, muito amigo, já de avançada idade, ele foi acometido de um câncer, e um amigo, companheiro meu, foi até a casa dele, Deus se usou dele, ele profetizou, irmão Raul, o irmão não vai morrer dessa enfermidade. E eu não sabia que ele tinha ido lá, no outro dia eu fui fazer uma visita para o irmão Raul, e tinha um amigo também junto, um outro irmão, e eu ainda falei para os irmãos, falei, irmãos, vou falar para os irmãos o desejo que eu tenho no meu coração, e eu vou dizer para você, irmão Raul, o que eu sinto no meu coração. Falei, irmão Neto, vem aqui, você já viu um milagre? Ele falou, não. Falei, dá aqui a tua mão. Peguei a mão dele, coloquei assim, em cima da barriga, porque o irmão tinha um câncer no intestino, e falei, irmão Raul, segundo a fé que está no meu coração e no coração dos irmãos, esse câncer vai queimar agora, em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho dom de cura. Não tenho. Orei por meus filhos, meus filhos têm alergia severa, desde que nasceram. Orei por eles, e Deus não os libertou. Ou seja, se eu realmente tivesse um dom de cura, todas as outras vezes. Mas aconteceu que, ele foi fazer os exames, chegou até o hospital, foi fazer os exames, não, a cirurgia é marcada. Quando o médico abriu a cirurgia, aquele tumor que ele tinha estava queimado. Tinha queimado, não tinha mais nada ali, Deus havia libertado ele. Passou alguns dias, ele foi acometido de uma outra enfermidade, e Deus o recolheu. Cumpriu a profecia dos servos de Deus, e cumpriu a parte de Deus o libertado. Mas não tenho dom de cura, não sinto que tenho, e nunca mais coloquei a mão, ou orei para alguém, e essa pessoa foi liberta. Então, de certa forma, eu acredito também que Deus se usa de pessoas conforme Ele quer, a pessoa estando com o dom, tendo recebido aquele dom, ou não. Acredito também. Anderson, aproveitando que você está com a fala, você acredita, então, que algumas pessoas são estabelecidas com o dom, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Sim, sim. Como está escrito lá, Deus deu alguns para profetas, outros para pastores, e algumas outras coisas. Acredito que sim. Como eu falei, conheço irmãos que se você for levar ele em 50 casas diferentes, ele vai profetizar nas 50 casas diferentes, e Deus vai cumprir a profecia nas 50 casas. Conheço vários irmãos assim. E não só isso, tem um outro irmão aqui numa cidade, não tão próxima, mas é até um... Eu acho até muito bonito que ele vai na casa dos irmãos, faz visitas, um caríssimo servo de Deus, e quando ele chega na casa, ele geralmente pergunta, irmão, o irmão tem a promessa? A gente fala promessa na nossa denominação, se referindo a donos de línguas, né? Mas ele pergunta, você tem a promessa do Espírito Santo? Não tem. Quem mais não tem? Você não tem? Não. Então nós vamos orar até você receber. Vem aqui, entra no quarto. Aí ele, a esposa, aí se o irmão ou a irmã tiver com o cônjuge, também entra junto. E vai orar, é 10, 15 minutos, e recebe a promessa. Inclusive, teve um dia aqui na nossa cidade que ele veio, que 12 foram batizados com a promessa do Espírito Santo numa oração. Então eu acredito que a pessoa carregue sim, nela, um dom já estabelecido por Deus. Maravilha. A gente já vai voltar no assunto da promessa, né? Porque às vezes confunde um pouco as pessoas. E aí eu gostaria que você já pegasse o texto, Anderson, para você explicar isso para as pessoas, e já deixar claro, né? O que é a evidência de novas línguas e o selo da promessa, se você puder pegar o texto. E aí eu já volto para você aí para você explicar. Tiagão, alguma coisa para acrescentar dentro disso? Alguma experiência, algum ponto da Bíblia que embase o que os irmãos estão dizendo? Então, o Marquinho falou ali que ele discorda da particularidade de cada um para o outro. Eu digo que o Espírito é um só. Em Coríntios, 1 Coríntios 13, está escrito assim, no 12 fala do amor, né? Do reflexo obscuro e como espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Nós estamos falando do amor na live passada, né? Assim permanece agora estes três. A fé, a esperança e o amor. Ou seja, isso é superior aos outros. Se eu tiver fé, esperança e amor, dentro de qualquer lugar que eu estiver, se eu tiver fé, o que precisa ser feito vai ser feito. Pode acontecer uma profecia, pode acontecer uma visão, uma revelação e até mesmo alguém manifestar a linguagem ou orar e Deus libertar. Porque isso é superior. Mas tem a particularidade dos dons. E a Bíblia fala que nós não podemos ser ignorantes, nós temos que conhecer aquilo que Deus nos deu. Coríntios 12 fala acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No versículo 4 fala, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Assim como ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera. Ou seja, a cada um, na medida da sua fé, o Espírito Santo derrama, na sua particularidade, um dom, um ministério. E todos nós temos o maior dom que é de profetizar Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Que é o que muitos não pregam hoje. O que todo mundo devia pregar é a volta de Cristo. Mas sim, a Bíblia fala que cada um, na medida da sua fé, tem uma particularidade, um dom ou um ministério. Excelente. Deus abençoe por essa consideração. E aí, em Romanos, capítulo 12, verso 3, também Paulo vai falar disso, porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba a contemperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, sendo o mesmo Deus, então, e o mesmo Espírito, e Deus vai repartir tanto a fé como esses dons de acordo com a medida da fé. Olha que interessante, né? E é muito importante isso que você está falando, Tiago, porque algumas pessoas, elas não conseguem diferenciar essa questão dos dons, por exemplo. hoje a gente vê, como a gente falou na live passada, muitos lugares onde as pessoas buscam um dom específico, por exemplo, dom de evidência de novas línguas, e com tantos outros dons que poderiam trazer muitos benefícios para a igreja hoje. Por que você acha que é tão focado nesse dom específico, Tiago? O homem tem uma dificuldade de ser humilde. O homem tem uma dificuldade de ser humilde. E o ego fala muito alto. E o homem tem grande dificuldade, antes de conhecer o Evangelho, de confessar os seus pecados, de confessar que é um pecador e que é um miserável. e querendo ou não, a manifestação da linguagem te dá uma peseu da autoridade e que você fala uma outra língua, que você é especial, que você é melhor do que alguém. Infelizmente. E não é usado com zelo. E como é um dom que edifica a nós mesmo e não ao próximo, é muito gratificante para o nosso ego. Se não compreendemos quando falamos. Em Coríntios 14 está escrito, como sempre falo, o amor é superior a tudo. Segui o amor. E procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente de profetizar. Por que o de profetizar? Qual que é a maior profecia? Jesus está voltando. Arrependa-se dos teus pecados. Jesus quer que a gente pense no próximo e não só em nós. E aqui fala no versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Eu acredito que se a pessoa tiver um coração sincero e que se ela tiver uma ignorância, uma dificuldade de exclamar com Deus através da linguagem do Espírito manifesta os seus gemidos inexprimíveis para com Deus. Na confissão de pecados, de arrependimento, assim como ouvimos na live passada. Às vezes, uma pessoa é humilde, ela não tem o conhecimento necessário, ela não sabe usar os nomes, mas ela tem um coração sincero. Então, através da linguagem, o próprio Espírito confessa os seus pecados e exprime os gemidos que ela, como homem, na sua fala no português, não consegue expressar, não consegue se olhar no espelho e dizer, Senhor, eu sou um pecador e necessito de arrependimento, da tua misericórdia. E, às vezes, nessa falha, vem o dom da linguagem porque se eu confesso na igreja meus pecados, vai ser, perante os olhos do povo, vai ser algo feio, pode ser um escândalo, mas falando em linguagem ninguém entende, só Deus. Então, teu Espírito confessa naquele culto. Eu sou um pecador, Senhor, estou me arrependendo agora e vem a manifestação de Deus e te liberto naquele dia. Tremendo. Tremendo, Tiagão. Deus abençoe. Marquinho, alguma coisa para acrescentar dentro desse assunto que o Tiago trouxe com bastante maestria pelo Espírito Santo? É, eu não sei como vou manifestar agora isso. A gente sempre, e quando eu falo a gente, acho que na conversão talvez seria mais forte isso. Falou sobre buscar os dons e sempre a gente, toda a busca de dons que tinha, todo mundo queria falar a linguagem. Ninguém ia para uma busca de dons para buscar outro dom. Sempre era para falar a linguagem. Mas desde muito antes, desde sempre, a gente sempre ouviu que se a pessoa tivesse cometido pecados, se ela fosse selada, estavam perdoados por seus pecados. E a gente ouvia o quê? Eu não sei se hoje ainda é assim, mas para ser ancião tinha que ser, tinha que falar línguas, tinha que ser selado com a promessa. Hoje não sei mais se é assim. Mas então, isso ficou sempre muito assim, sabe? como se fosse a coisa mais bela, mais bonita que existisse, fosse falar em línguas. Eu tenho, nós temos, tem uma, uma AT que fica com o meu filho, o especial, e ela se lembra para a memória da Igreja Batista. A Tati, não sei se ela está participando, ela disse que ia tentar participar. Mas ela também fala bastante sobre isso, sabe? Sobre falar línguas, essas coisas. Então, não é uma coisa exclusiva da congregação, pelo que eu vejo. Mas a congregação sempre fortaleceu muito isso, que era um sinal, uma coisa muito forte. Eu, para mim, tenho como sinal, mas um sinal pessoal. Para mim, quando Deus me visita, é excelente, é como se fosse uma coisa mais sublime. Mas a gente sempre aprendeu que era o top dos top dos dons. A gente aprendeu isso, não que era o amor, não que era fazer a caridade, não que era evangelizar, mas sim falar em línguas. Legal, top, excelente. Agora, aproveitando o gancho, Anderson, fale para nós a diferença. Então, o que é importante isso daqui, aqui a gente sabe, o pessoal que está no nosso grupo de estudo, lembrando que esse grupo de estudo que a gente tem é um grupo que eu parabenizo aqui, quero parabenizar todos os irmãos que estão lá, Brasil inteiro, muita gente bacana que está lá e lá a gente discute vários assuntos, inclusive o Caio está aqui, inclusive o Caio está aqui, o Caio César e ele também faz parte desse grupo e os demais estão lá, parabéns. E a live está aberta para vocês também exporem aqui os pontos de vista de vocês que lá é muito top a maneira que vocês expõem. Aproveitando todo esse, estou aqui para mim, pelo menos para mim aqui, eu estou levando no sentido horário, aí voltando para o Anderson, traga para mim o texto que faz essa separação que é de suma importância, a separação entre selo da promessa do Espírito Santo e o dom de evidência de novas línguas que ainda é uma confusão danada e olha, trazendo aqui, porque a maioria dos meus seguidores são da CCB, trazendo aqui para vocês da CCB que é importante saber fazer essa diferenciação, tá bom? Infelizmente, a gente ainda vê muita gente repetindo esse mesmo erro aí, inclusive atrás de tribuna. Fica à vontade, Anderson. É bem interessante essa parte, porque eu sempre compreendi da mesma maneira que os irmãos, que, ah, eu fui selado com o Espírito Santo, se eu não falei línguas, eu não estou selado. Inclusive, aqui teve uma moça que fazia visita com a gente, que todas as visitas que ela falava, eu falava, você viu Deus me selando hoje? Ah, você viu Deus? E ninguém falava para ela, porque ninguém sabia explicar e ninguém tinha a mínima noção. Então, você viu Deus me selando hoje? A gente ouvia, eu falava, só é selado uma vez, mas também me referindo ao dom de línguas. Existem vários, mas eu acho muito interessante o texto de Romanos 8,16, que ele diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A partir do momento que nós somos selados por Deus com o Espírito Santo, o nosso próprio Espírito testifica que somos filhos dele, pertencemos a ele, fomos separados por ele para a aquisição da salvação. fomos selados, então, por ele. Eu fui, eu, como testifiquei, outro dia, eu recebi o Espírito Santo seis meses antes de eu batizar. Eu não tinha a mínima noção do que era, entrei na igreja pela primeira vez e Deus já me separou. Naquele dia, eu já tinha certeza que eu seria crente, mas não teve batismo na minha cidade, por isso que foi tanto tempo para eu me batizar. mas eu já recebi o selado do Espírito Santo com a evidência de novas línguas, que é realmente o você falar em língua, como foi classificado na outra live, os que falam em línguas diretamente com Deus é uma linguagem espiritual ou os que Deus se usa para manifestar uma linguagem terrena. Então, a evidência de novas línguas, que seria o dom de línguas que se fala nas Escrituras, nada mais é do que você manifestar falar em mistérios com Deus, falar da sua... Até mesmo, irmãos falam da sua intimidade com Deus quando falam em línguas. É por isso que é uma edificação para si próprio, não se deve, por exemplo, você pregar numa igreja ou orar numa igreja em línguas porque a igreja não vai compreender, a não ser que haja intérprete. Também é bastante interessante que uma vez numa reunião de uma cidade, na cidade de Paranaíba, em Mato Grosso do Sul, nós entramos um irmãozinho na hora da oração, na primeira oração, na reunião de uma cidade, ele começou, Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus e começou a orar em línguas, falar em línguas, falar em línguas, e a igreja foi subindo junto, mas ele estava orando em línguas. Eu não posso responder a mim nem por algo que eu não entendi, porque eu vou estar selando algo que eu não compreendo. Aí um companheiro que estava comigo, que hoje ele está no ministério, aí em São Paulo, ele jogou a voz lá em cima mesmo e cobriu a oração dele e quando ele começou a orar mesmo, o irmão que estava atendendo, que é um ancião de Rio Preto, você viu que ele estava aliviado, ele, glória a Deus, aí ele pediu para o outro irmão parar, porque realmente a igreja não compreende. Mas a evidência de novas línguas nada mais é do que o manifestar, o falar em línguas. Isso é bem diferente, porque muitos irmãos e uma grande parcela têm o selo do Espírito Santo, foram separados, marcados, o Espírito deles testifica que eles são filhos de Deus, foram separados por Deus, mas não falam em línguas. O Espírito, o falar em línguas, perdão, o selo do Espírito Santo não te, como eu posso dizer, ele não tem a necessidade de você falar em línguas. O falar em línguas é um dom como a profecia, como a cura, como a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, todos os outros. Mas não necessariamente quem tem o selo fale em evidências de novas línguas. Eu vou trazer aqui uma afirmação do Lucas Martins. Lucas, Deus abençoe aí pelo que você colocou aí no comentário. Lucas colocou assim, sobre o comentário do Tiago, que eu acho que é importante aqui a gente conseguir esclarecer isso daqui, viu, Tiago? Ele diz o seguinte, o Lucas, Lucas Martins, não creio nesta parte de falar em línguas confessando os pecados, porque a minha consciência precisa saber que eu confessei e a minha consciência também precisa saber que pecado que eu tenho, enfim, para que isso chegue diante do Criador de uma forma clara e principalmente eu compreenda isso, que é o mais importante de tudo que a oração é mais para mim do que para o Criador, porque o Criador já sabe tudo que eu vou pedir, ele já sabe todas as minhas necessidades, todos os meus pecados. Então, a oração é para que eu consiga colocar no trilho a minha consciência e organizar dentro de mim os meus pensamentos. Óbvio que para que Deus ouça também. Tiago, como que a gente responde então o Lucas, ele dizendo isso daí, que ele não crê nessa parte das línguas confessando o pecado. Eu acho que falta explicar alguma coisa. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que o Lucas não. Eu acredito que se a gente está em pecado e não sabe, não tem por que confessar o que não sabemos até que o Espírito nos mostre que estamos em pecado. Mas acredito que quando é manifesto é quando eu tenho a consciência, mas não posso falar em público, porque são coisas particulares minhas. Então, toda vez que eu manifesto é eu tendo a consciência do meu pecado. Perfeito. O que o Tiago quis dizer então, acho que o Lucas agora ficou claro, né, Lucas? E aí você pode colocar aqui no comentário também. que é exatamente isso, né, tem pecado que dependendo de quem você, para quem você confessar, você corre o risco de ser incendiado ainda vivo, né? Vocês sabem muito bem disso, com gasolina e querosene. Então, por isso a necessidade de você saber muito bem. Aí colocou aqui, deixa eu ver mais uma coisa do Lucas, aproveitando que ele está aqui. Ah tá, falando que, inclusive o Caio colocou aqui também, né, e o Marquinho pode responder essa para a gente. Lá em dois diábitos dos apóstolos, teve uma linguagem que mais de 120 pessoas falaram ali, né, várias línguas para que a profecia de Deus chegasse para pessoas que estavam visitando Jerusalém no dia da Peça. Bom, partindo disso, nós acreditamos então que as pessoas que entendiam aquelas línguas eram porque vinham de outros lugares do planeta, de outros países, estavam ali para ver aquela festa. Bem provavelmente que eram descendentes de judeus, mas que nasceram em outros lugares ou foram criados em outros lugares com outros idiomas. E por isso, a importância do Espírito Santo. Tomar aquelas 120 pessoas para falar na língua dela. Só que, o Anderson colocou muito claro aqui que existe também uma linguagem que é uma manifestação que acontece entre eu e o meu Criador. e não necessariamente é uma língua terrena. E aí, o que você tem a dizer, Marquinhos? E aí, corrobora com o pensamento do Tiago. Fica à vontade, Marcos. Então, eu vou mais nessa linhagem que o Anderson falou, que algumas coisas são bem exclusivas mesmo, com Deus, sem intérprete, sem, sabe, dificilmente, eu acho que vai ter alguém que vai falar, não, eu entendi o que o irmão falou, até porque acho que dá para até gerar dúvida se a pessoa realmente entendeu o que eu estava falando, porque não tem como, não tem uma contraprova disso, né, eu estou manifestando, eu estou sentindo que eu estou me desabafando ou me confessando com Deus, e uma pessoa pode falar que está interpretando e não é isso, ela pode interpretar e eu falo, não, acho que não é isso que eu falei com Deus. Então, acho que tem alguma coisa de exclusividade diretamente com Deus. Agora, alguma outra pode ser, sim, direcionada para uma pessoa e mesmo, eu acho que mesmo que a pessoa, que ela não entenda o que eu esteja falando, o Espírito Santo conversa de uma pessoa com a outra e ela faz-se entender que aquilo traz alguma paz para ela, mesmo que ela não entenda o que foi falado. Agora, saindo um pouco dessa questão da linguagem, Anderson, e indo um pouco para essa questão do dom de curas, as pessoas que acreditam que esse dom, ele cessou, pelo menos, diminuiu de novo, não que Deus não opere, Deus continua operando, Deus continua ressuscitando, mas no dom, específico do dom, de uma pessoa para fazer isso, por que você acredita que hoje nós temos muito menos episódios desse tipo? Eu acredito também que o dom, ele é manifesto mediante a fé, à medida que a fé se esfria, as pessoas também vão deixando de crer e logo, se você não crer, você não alcança. Então, alguns não creem, não acreditam, por isso, não somente esse, tantos outros dons, eu acredito que as pessoas não vejam tanta manifestação, como, por exemplo, tem um irmão que comentou aí, o nome dele é João Pedro, inclusive, faz Deus, João é daqui da minha cidade, ele comentou que na nossa região não tem busca de dons, como não tem em outras regiões, e a região de Elas é toda realmente zerada, praticamente, de busca de dons, muito poucas. Eu acho, não sei se não tem a necessidade de ter os dons, e com isso, eles vão se extinguindo. Obviamente, se eu buscar na minha casa, Deus pode me dar, se eu não buscar, se Deus quiser me dar, Ele vai me dar também, mas eu creio que a diminuição da manifestação dos dons, também está por conta da diminuição da fé. O amor esfria, as pessoas estão se afastando, se preocupando mais com as coisas materiais do que as coisas espirituais, e com isso, a primeira coisa que nós fazemos, é rapidamente, o diácono nosso um dia falou que ele estava passando uma dor de cabeça que não parava de jeito nenhum, o diácono mais velho aqui, um caríssimo servo de Deus, e ele disse que ele, a primeira coisa que ele pensou é eu vou na farmácia, e eu vou comprar um remédio porque minha cabeça está doendo muito. Entrou no carro e foi, e quando ele chegou na porta da farmácia, ele pisou na porta da farmácia, ele parou e lembrou, falou, senhor, eu sou teu servo, eu não deveria ter pensado primeiramente na farmácia, eu deveria ter orado, e ficou, eu compro, eu compro, eu não compro, ele falou, eu vou orar a Deus, e eu tenho certeza que Deus vai fazer passar isso, e ali mesmo, ele clamou a Deus e passou na hora, instantaneamente. Então, talvez seja pelo fato que as pessoas também acreditam que é o dom de cura, mas acabam ficando com o pé atrás justamente porque não tem essa coragem, essa audácia de buscar, de pedir, de orar, e de clamar para que Deus as ouça e opere. E às vezes, quando vê alguém e você fala, infelizmente tem isso, você fala, ah, irmão, você está, estou enfermo, vamos lá no irmão que o irmão tem dom de cura. A pessoa já fala, que é dom de cura? Para, rapaz. Não, vou não, tenho que ir no médico, eu estou enfermo, eu estou doente, e vai. Lógico que a gente tem que procurar o médico, eu procuro sempre, mas eu acredito que pelo fato da fé diminuir, do amor esfriar, as pessoas estão deixando de buscar esses dons celestiais e estão se apegando muito mais às coisas daqui, pela falta de fé. Excelente. Tiago, então você acredita, aproveitando o gancho do Anderson, você acredita nisso, que hoje em dia as pessoas estão buscando menos esses dons no sentido de não acreditar que isso pode realmente acontecer ou que Deus realmente possa dar um dom desse para uma pessoa? Só vou voltar no Atos 2 lá, só para fechar ali, que eu acho que ele não finalizou o Atos 2. Só para mim ligar com o Coríntios 14, eu acho que ali tem um equilíbrio perfeito da operação do Espírito Santo, porque ele tem uma proporção grande de dons que ele dá para o povo manifestar em línguas estranhas, numa mesma proporção quase de pessoas que traduzem em suas línguas, em seus idiomas. Eu acho que esse é o equilíbrio perfeito. E Paulo é muito enfático em querer que Coríntios 14, 10, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem fala, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso que falem em línguas desconhecidas, ore, ore, para que possa interpretar. Então, nós temos que buscar na mesma proporção que falamos a interpretação. Porque é isso que edifica. Não só falar, falar, falar. E pegando esse gancho do equilíbrio, eu acredito que muitos têm o dom de cura e nem sabem que tem. Porque ele é quase na mesma espécie da fé, como a fé é superior, independente se eu tenho o dom ou não, se eu tiver fé eu recebo. Só que o dom da cura não é para mim, é para o meu próximo, independente se ele crê ou não, o dom está em mim. Se eu orar e ele crê ou não, ele vai se liberar. É essa a diferença que eu vejo, na minha opinião. A fé é individual. Eu estou tendo o dom ou não, se eu tiver fé, eu recebo. O dom não. O dom é manifesto com fé ou sem fé. Mas na medida da fé, daquele que tem o dom, ele vai orar pela pessoa e a pessoa vai se liberta. A pessoa querendo ou não. Porque é um dom nele, é igual a virtude. A sombra de Pedro por água. E aí? É algum material que Deus deixou aí. Agora, o problema é que as pessoas não sabem trabalhar com zelo, com cuidado, e isso leva à extravagância que temos hoje. É por causa dessa extravagância que nós temos várias vertentes. Pessoas que estão virando sensacionistas, tem pessoas que já alcançaram um grau maior no evangelho e não sentem mais a necessidade de profecia nem de falar em língua. E tem pessoas que têm o dom, mas como compreender o evangelho, tem zelo. Então, aos olhos dos outros, dá a sensação que aquela pessoa virou um sensacionista, mas não. Ela é uma pessoa cuidadosa. É aquele louco lá que é quietinho na igreja, mas que três horas da madrugada está orando em língua com Deus. Então, nós temos essas vertentes. Eu conheço o irmão que tem o dom da cura, ele ora, a pessoa é liberta, querendo ou não. Conheço o irmão que tem o dom de expulsar demônio, ele só chega na casa, ele não precisa falar nada. Ele abriu a porta, o inimigo vai embora. Dom é dom, não se discute, é na medida de fé de cada um. E a aqueles que alcançaram a excelência do amor, um sentem a necessidade de usar o dom, e o outro não sentem mais falta. Mas é a medida da fé de cada um, temos que respeitar isso. Excelente, Tiago, excelente. Principalmente a parte do respeito, né? Nós precisamos respeitar, e não é por isso que os demais irmãos, eu aqui, até agora eu não falei se eu sou uma pessoa que acredito se cessou ou não, né? Mas eu estou aqui justamente para intermediar e dizer que a gente respeita, independente de você acreditar que cessou ou não, o mais importante é você respeitar e entender que o principal daqui, o principal das escrituras e o efeito do evangelho sobre a vida das pessoas é a salvação. É essa busca constante, as boas novas vieram para isso. Então, Cristo está no centro de tudo e nós como... Não vou nem chamar... Não vou usar essa palavra aqui. Acho que nem coadjuvante a gente consegue ser, né? Para ajudar em alguma coisa. Se tudo ele faz, ele mesmo falou, sem mim, nada podeis fazer, né? Nós vivemos um tempo, então, Marquinhos, eu acredito nisso, que se cumpre uma palavra de Amós, no capítulo 8, que diz, Eis que vem dias, dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Com base nesse texto, Marquinhos, você acredita que nós estamos vivendo já esse período das pessoas realmente quererem buscar e quererem ouvir o verdadeiro evangelho, beber do verdadeiro evangelho e a gente já está vivendo esse período de dificuldade para achar esse verdadeiro evangelho? Eu acho que sim, porque eu acho que houve uma transição de algum evangelho que se perdeu da forma que nós buscávamos e hoje nós temos uma geração diferente e hoje a gente até vê moços e moças que, poxa, às vezes a gente olhando por cima, a gente fala assim, poxa, o que vai ser da igreja do futuro? Como é que vai estar essa mocidade? Mas a gente consegue alguns que estão muito mais empenhados do que nós estivemos na nossa época, do que nós estivemos no nosso passado. Então, às vezes, não é nem pela quantidade, mas a gente consegue visualizar alguns que você fala, poxa, está me dando baile, sabe? Está crendo muito mais, como se fosse uma crença muito mais sólida do que a que eu tive. Que a minha serviu para mim, só que a que vem vindo agora busca com mais ansiedade. Eu acho que não em quantidade, não em quantidade, mas você tem alguns que justamente por essa escassez de ver as coisas acontecerem, de ver milagres ou de ver manifestações, estão buscando de uma outra forma, estão se empenhando em conhecimento mais do que da minha geração, da minha época, e vem, sabe, vem surgindo diferenciado do que nós fomos. Veja assim. Excelente. Eu também acredito nisso. Eu acho que a partir da pandemia nós tivemos uma abertura maior para o tipo, principalmente para as comunicações, falando da internet. A internet começou a ser usada muito mais para evangelismo, uma internet que por muitas instituições foi demonizada em muito tempo, em alguns momentos foi até demonizada e na época que a gente tem toda a reclusão por causa do que aconteceu no mundo inteiro, nós temos então uma explosão da internet do ponto de vista de evangelismo, as pessoas usando a internet para o evangelismo. Inclusive, com o fechamento das igrejas, muitas pessoas tiveram acesso a um tipo de conhecimento que elas não teriam antes. Anderson, você acha que isso beneficiou mais as pessoas em busca do verdadeiro evangelho? Eu estou falando independente das instituições, tá bom? Embora que o nosso público seja mais CCB, principalmente os meus seguidores, que está em torno de 90, quase 95% dos meus seguidores são CCB. Mas, então, eu tenho quase 13 mil seguidores, então imagine aí que pelo menos 12 mil pessoas são da CCB e eu agradeço a presença de vocês aqui, aqueles que ainda vão ver essa live. Pensando dessa forma e olhando para o público CCB, você acredita que esse enclausuramento por causa de tudo que aconteceu no mundo trouxe uma outra visão sobre o evangelho para esse público, Anderson? E por quê? Sim, sim, eu creio que trouxe tirando por mim, pelo fato que eu passei a enxergar o evangelho desde o início da pandemia, tendo contato com outros irmãos, participando de reuniões que nós fazíamos de madrugada, no aplicativo Ibex, depois no Zoom, eu fui passando a conhecer o evangelho de uma outra forma, como eu falei, que há uns três anos atrás, passei a entender, realmente, a compreender o evangelho. Como você mesmo falou, e muito bem, foi, não só a internet, como outros meios de comunicação foi demonizado por muito tempo, tiveram até como sendo o sinal da besta, enfim, por falta de conhecimento que agora nós estamos adquirindo. Os irmãos passaram a fazer parte, dizendo já no nosso caso da congregação cristã, os irmãos passaram a ter acesso a grupos de estudo que não tinham no WhatsApp, porque antes não entravam, mesmo sendo convidados, porque a letra mata, o espírito vivifica. Tinha esse entendimento errado sobre o que o Paulo disse. Então, eles passaram e começaram a ter acesso a outras bíblias, outras traduções, bíblias de estudo, já tinham acesso, mas não compravam. Mas vendo os irmãos falavam, que bíblia é essa? Ah, irmão, a bíblia é tal, a pessoa comprava. Passaram a conhecer de uma forma diferente. Então, eu acredito que isso que aconteceu no mundo, embora foi trágico, foi muita perda, muito choro, o mundo inteiro, eu acho que não há uma casa que não chorou nessa pandemia, mesmo que não tenha tido luto, como não teve na minha. Mas nós choramos a perda de amigos e de muitos outros. Então, eu acredito que sim. Isso, essa falta de acesso a outras pessoas, a templos, a ouvir a palavra dentro da igreja, fez com que as pessoas buscassem, vivessem um tempo em que precisassem, entre aspas, recorrer a cavernas para buscar a palavra de Deus para poder ouvir. E eu acredito que favoreceu muito para você ter uma nova compreensão a respeito do evangelho. Microfone fechado, Anderson. Microfone fechado. Perdão, pensei que tinha aberto. Então, o Milton colocou o seguinte aqui, Milton Moreira, abriu-se, abriu-se, mas por conta disso. Sim, tudo isso que a gente já falou, mas sinto que é minoria ainda, dentro dessa instituição. vocês sentem a mesma coisa e o que você pensa, Tiago e depois Marquinhos? Eu acho que a pandemia trouxe uma carência das pessoas que vivem em prol de ir na igreja, de ir no tempo. E na curiosidade de acessar a internet, acabaram descobrindo outros pastores, teólogos, biblistas, e acabou quebrando até um certo preconceito. e isso abriu os olhos de muito. Eu não diria a minoria, eu acho que está tendo uma ruptura em todas as igrejas, mas eu sou feliz, se eu puder mudar uma casa, eu já sou feliz. Eu pude mudar alguma coisa dentro da minha casa e da minha família. E se cada um que entendeu o evangelho puder fazer o mesmo, tenho certeza que em um breve tempo o maior número de pessoas nós vamos alcançar pelo evangelho. O evangelho na internet já alcançou mais de um quarto da população mundial. No ano passado, em dezembro, foi feita a última tradução do último idioma da Bíblia. Então, ela já alcançou todos os países. E essa quebra de preconceito levou as pessoas a realmente questionar, buscar, examinar das escrituras e ver que o que eles estavam falando não era besteira. E que tem muitas pessoas aí de bom coração pregando o verdadeiro evangelho. Por outro lado, leva à margem também a teologia da prosperidade, a cultes e ao falso evangelho também está acessível. Então, é dos dois lados, né? Mas espero que o Espírito Santo nos guie, nos entendimento de esconder o melhor caminho. Mas eu acredito que dentro da instituição, eu acredito que aí uns 20, 30%, talvez um pouquinho menos, está tendo essa ruptura de buscar a leitura, a examinar a palavra e continua na igreja, mas com um entendimento do que realmente é graça e de quem são os filhos de Cristo. De Deus, né? Top, Tiago. Olha, eu vi um comentário aqui que eu nunca tinha lido antes. A Rosana Moreira disse o seguinte, sim, verdade, éramos analfabíblicos. Rapaz, essa foi nova e top, é uma grande verdade, né? As pessoas tinham uma dificuldade enorme de conhecer as coisas. Marquinho, pode falar. Não, eu estou falando que eu era, era não, estou me tornando, estou saindo do analfabíblico, estou aprendendo o beabá ainda. só pegando sobre o que você falou, se a gente for analisar o CCB, onde nós, acho que a maioria do que segue você, que assiste tudo, a nossa vida era muito cômoda antes da pandemia. A gente congregava sete, oito vezes por semana, se quisesse, ouvia oito palavras, voltava para casa transbordando de alegria, sabe? É como se, por mais que pode dizer assim, ah, mas em algum lugar era só barulho, não tinha evangelho, não tinha nada disso, mas a gente voltava para casa ouvindo oito palavras, nove palavras por semana e voltando que Deus falou comigo, Deus falou comigo. Então, nossa vida era muito cômoda. A pandemia fez a gente parar dentro de casa e falar, peraí, eu preciso pregar para mim, eu preciso pregar para minha esposa, eu preciso pregar para meus filhos, eu preciso pregar para o meu irmão que vem aqui em casa, para minha mãe quando for visitá-la, porque a gente ficou sem ter onde encontrar isso. E por mais que as outras igrejas, às vezes, parece que está alguns anos luz na nossa frente sobre estudos, sobre conhecimento, sobre buscar, sabe, sobre bater, tudo isso, a gente não tinha disso, então a gente começou a correr atrás disso. Daí, as lives, a internet, eu acho que antes da pandemia, posso até estar enganado, mas antes da pandemia, eu acho que era muito raro eu ligar o YouTube e assistir uma pregação de outro irmão que não fosse da congregação. Para mim, tinha que ser da congregação. Hoje, abriu-se assim, sabe, um leque que você, poxa, você vê manifestações de Deus, sabe, não dá para dizer assim, não dá mais, né, para dizer assim, não, tem que ser da congregação, senão não como, não como e me alimento muito bem. Então, veio trazer coisas novas e por mais que até nos comentários aqui teve uma irmã que falou que na congregação ainda está muito pouco ainda, é, é verdade, é muito pouco ainda, mas a gente consegue enxergar que está alguma coisa mudando, alguma coisa está acontecendo. Em matéria de organização, a gente tem uma organização muito boa na congregação, né, a gente sabe disso. Se a gente souber explorar isso, a gente tem de tudo para ficar bem, independente dos outros, a gente tem tudo para ficar bem, para ser bem, para ser bem visto, para poder evangelizar, para poder trabalhar o evangelho, para poder pregar Cristo, coisas que a gente fazia no passado, a gente não está fazendo mais. Esse oba-oba que existia no passado já está diminuindo, por mais que tenha alguns cabecinha branca que ainda fica na coisa antiga ainda, mas você vê que tem uma força vindo dos mais novos para mudar, traz esperança para a gente. Excelente, Marquinhos. Anderson, veio uma pergunta aqui importante, eu sei que o nosso foco era um, como era a parte dois, acho que a gente conseguiu sanar pelo menos algumas coisas, mas tem uma pergunta aqui do Cláudio Arruda que diz o seguinte, irmãos, ir à igreja, o templo, não é tão necessário como se fala? Eu acredito, Anderson, que ir à igreja realmente seja necessário pelo fato de você estar vivendo em uma comunidade, nós somos uma comunidade, nós somos a igreja. Aí as pessoas dizem, ah, mas igreja somos nós, eu sou a igreja. só um minuto. Perdão, irmão, isso aqui, tá cuidando da minha menininha que ela tá com febre aqui, tá? Pediu um pouco da atenção. Então, eu acredito que sim, devemos conviver em comunidade, uma comunidade, uma igreja. Nós somos igreja, sim, somos membros do corpo de Cristo, mas eu acredito que haja, há sim essa necessidade de conviver com os nossos irmãos, porque não só pelo fato de você às vezes necessitar de um auxílio, auxílio que eu digo é de oração, de ouvir uma palavra, né? Tudo bem que a Bíblia, ela é suficiente pra nós, mas você ir numa igreja, você ver uma exortação bíblica, às vezes te traz uma elucidação que você não tinha, é você lendo na sua casa. Eu concordo bastante com uma frase que eu li, que eu achei interessante, que diz, se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia, se você quer ouvir Deus falar em alta voz, leia a Bíblia em voz alta. Realmente, é a palavra de Deus, mas eu acredito, nós devemos sim viver em uma comunidade, um ajudando o outro, fazendo parte do mesmo corpo. Você vê o seu irmão, você estando na igreja, você vê que o seu irmão, ele tá tendo um deslize, você pode estender a mão, embora não aconteça isso em muitos lugares, mas você pode estender a mão, você traz o seu irmão junto de ti, e a igreja vai caminhando junto, tanto que desde o princípio, quando foi instituído, as igrejas, eles viviam em comunidades, cristãs, então eles sempre estiveram juntos, eu vejo uma necessidade de estarmos juntos, sim. Quando chegar um tempo, se chegar, se nós alcançarmos um tempo, que, bom, aí já entraria num outro tema, que seria a respeito da tribulação, eu sou um pré-tribulacionista, mas, em acontecendo o fato de ficarmos com as portas das igrejas fechadas e não ter onde se reunir, seria diferente, mas enquanto há a possibilidade, vivamos em comunhão junto com os irmãos, como diz o próprio Salmo. Joia, sem dizer que dentro da Bíblia nós temos inúmeros textos que vão relatar a importância da igreja, o caso de Gálatas, capítulo 1, verso 2, diz, de todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia, lembrando que a carta aos Gálatas não era para uma igreja só, e sim para uma região de igrejas, são as igrejas da Galáxia. Lá em Coríntios, capítulo, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 19, Paulo diz, as igrejas da Ásia vos saudam. Então, a gente vê que lá no primeiro século nós temos essa questão de igrejas já bem solidificadas no sentido de agrupamento de pessoas que louvavam e buscavam o Criador. Talvez a grande problemática hoje, talvez a grande preocupação seria o que cada igreja está trazendo para as pessoas, qual que é o tipo de pão, qual que é o tipo de entendimento bíblico que essas igrejas estão trazendo para as pessoas. Então, isso eu falo de modo geral, tá bom? De modo geral, porque como a gente falou aqui, infelizmente, da década de 80 para cá, entrou uma tal de teologia da prosperidade, que vai contra as escrituras, não dizendo de novo, não dizendo que Deus não opera, não dizendo que Deus não pode fazer você dormir pobre e acordar rico, não é isso que eu estou dizendo, mas no sentido de deixar de pregar salvação e arrependimento e pregar que Deus tem que ser o seu serviçal te dando tudo que você precise, algumas até dizem, alguns pastores ainda dizem que você tem que exigir de Deus, exigir de Deus, olha aí, e alguns dizem assim, não, você tem que exigir de Deus, para Deus fazer justiça na sua vida, aquela coisa, se Deus fizer justiça na minha vida e na vida de todo mundo que está aqui na live, nós estamos no sal, nós vamos parar no inferno, porque essa é a justiça que nós merecemos, mas, agora para você, Tiago, como que você acredita que esse desenvolvimento da igreja agora, em pleno momento pós-pandêmico, que você acredita e como você acredita que se transformou o comportamento das instituições, eu falo de modo geral, como que está o comportamento agora, você acredita que ainda há um despertamento para a Bíblia, para o Evangelho verdadeiro ou as pessoas ainda continuam batendo na tecla dessa teologia da prosperidade? Analisando a palavra, eu vou só voltar ao capítulo anterior, nós quatro aqui nessa live, os 148 agora, somos uma igreja, sozinho eu não sou igreja, eu sou tempo, mas igreja eu não sou, sozinho eu não sou igreja, numa comunidade eu sou, e é só dentro da comunidade que podemos exercer o fruto do Espírito, que é o amor, a paciência, a longaminidade, a temperância e o domínio próprio, que é dentro dessa comunidade que vamos enxergar pessoas problemáticas, crianças especiais, e os nossos próprios defeitos e problemas podemos trabalhar em conjunto com a comunidade. E eu vejo que, analisando a palavra, no mesmo sentido que cresce a apostasia, cresce o Evangelho. Eu acho que é um caminho singular. Acho que na mesma medida que as pessoas estão abrindo os olhos para o verdadeiro Evangelho, as pessoas estão caminhando para a apostasia e para o falso Evangelho. E é uma guerra. Eu sempre comparo as parábolas das cinco, das dez virgens, as cinco prudentes e as cinco que não são prudentes. E eu vejo que a gente está nesse caminho de meio a meio. Na mesma medida que aumenta a apostasia, o enfraquecimento da fé, a falta de Evangelho, caminhos verdadeiros e os adoradores. Eu acredito que onde tem verdadeiro Evangelho, tem dissenção, tem guerra e o Evangelho ele traz guerra. E isso vai acontecer dentro das instituições. Nós vamos entrar em ponto. Acredita ou não, eu tenho certeza, convicção, que vai haver ruptura. Porque a gente não consegue mudar o que está no estatuto. Ou a gente muda o estatuto, que a base do estatuto é revelação. Ou a gente entra numa guerra. E mais cedo ou mais tarde vai ter essa ruptura. Até chegar no momento de que adoraremos a Deus em casa, comunidade, ou no meio do mato, seja lá onde for. Nós estamos caminhando para essa ruptura. E é uma ruptura que, querendo ou não, vai ser de dentro para fora. e de dentro da instituição. Porque quando você conhece o verdadeiro evangelho, até um certo ponto você suporta. Mas chega no momento que você é obrigado a ver alguém magoar alguém bíblicamente com uma heresia ou falando que não deve, você tem que defender Jesus Cristo, você tem que defender o evangelho, você tem que defender a graça. Isso começa a gerar uma discussão, começa... Eu acho que a igreja ela vai ela vai meio que quebrar de dentro para fora. Mas cedo ou mais tarde vai ter essa ruptura. Porque ele não consegue comportar esses dois povos. Porque o joio ele é bonito, ele está sempre de pé ali, mas ele não produz, ele só consome. Ele precisa morrer, não que seja no finalzinho, mas eu acho que vai ter uma ruptura na igreja. Porque eu vejo isso acontecendo. Café com Bíblia, movimentos em casa, as lives, você ouvindo outros pregadores, está tendo, eu vejo que está tendo muita convergência e para mim é o operário do Espírito Santo. Porque aonde entra o evangelho, nada fica no lugar. É igual quando Jacó encontra com Cristo ou com o anjo. Ele sai mancando. E a gente conheceu o evangelho, a gente vai mancar. Se não for dentro da instituição, vai ser no trabalho, vai ser na faculdade, ou até chegar no momento que as portas vão fechar para a sociedade que é Cristo. E eu vejo esse caminho acontecendo na nossa vida. profundo que você falou agora, muito profundo. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 20, diz o seguinte, a lei interveio para fazer proliferar na falta, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso levando em consideração o que o Thiago falou. Agora, Marquinhos, trazendo essa, agora vou chamar de preocupação, chamar de preocupação, e eu falando de todas as instituições. Esse momento, então, que nós vemos a internet como um apoio agora do evangelismo, independente da instituição. Quando eu vejo outras pregações de outros pastores que me trazem a luz da Bíblia e me mostram o verdadeiro evangelho. Quando eu vejo um certo êxodo de algumas pessoas deixando algumas instituições indo para outras instituições. E eu acredito que isso também é o Espírito Santo. e provo dentro da Bíblia. Quando eu olho para alguns críticos, e aqui um abraço para aqueles que são críticos, independente da instituição que ele critica, mas se ele critica com verdade, ele merece aqui a nossa atenção e o nosso respeito. Tem gente que fala assim, mas tal pessoa ela não tem moral para falar tal coisa. Independente da pessoa ter moral ou não, como nós falamos no grupo esses dias, não lembro se o Thiago vício daí, eu tenho um defeito. E mesmo que, sei lá, um bandido, uma pessoa, um assassino fale do meu defeito, o fato dele ser um assassino não exclui o meu defeito, não exclui a verdade que ele traz. Então, preciso separar também, algumas vezes, não são todas, separar a mensagem do mensageiro. sem dizer que alguns críticos são extremamente espirituais, extremamente espirituais. Então, pegando tudo isso, internet, internet crítico, outras pregações de outras instituições, esse êxodo que acontece de uma instituição para outra, algumas pessoas mudando, buscando. Marquinho, seu ponto de vista é que isso continua, é uma coisa que está vindo para o bem ou você acha que isso turba um pouco o pensamento das pessoas que ainda não conheceram o verdadeiro evangelho? Qual a sua opinião? Eu acho que por um período, talvez, ainda vai deixar muita, vai tumultuar muita coisa ainda. Ainda vai ser difícil de haver uma interpretação e entender qual que é o real caminho, qual que é o, por onde, que caminho que a gente deve ir. Você citou no começo falando a respeito das novas formas de pregação, de prosperidade, de tudo isso. Isso ainda choca bastante e parece que daí entra o que o Tiago falou de um crescer de uma forma e outro crescer de outra. Esse evangelho de prosperidade, de tudo isso, vem crescendo de uma forma absurda. Isso vem sendo muito forte. e agora a gente que interpreta o evangelho de uma outra forma, que fala somente de Cristo, que prega só Cristo, vai crescer junto também, como o Tiago falou. Só que por um período ainda, como a gente está, sabe, entendendo agora, como eu falei, eu estou aprendendo agora alguma coisa de evangelho real, de evangelho verdadeiro, ainda demora um tempo ainda para estar, isso, sabe, de como eu vejo às vezes vocês manifestando partes da Bíblia, entendimentos que caem para vocês muito mais assim, sabe, muito mais natural como doutorados da situação, para mim ainda tumultua um pouco. Cada vez que vocês falam um texto bíblico, eu vou aqui na internet, procuro rapidinho para tentar acompanhar vocês, para poder ter o mesmo entendimento. Então, acho que por um tempo ainda vai dar uma, vai trazer algum conflito ainda até chegar numa realidade mesmo. Legal. Anderson, qual a sua opinião a respeito disso? Nós já estamos 18 horas e 7 minutos, gostaria que você desse a opinião e a gente já vai começar a fechar então a nossa live de hoje. Mas qual a sua opinião a respeito de tudo isso que tem acontecido? Isso, a gente sabe que está trazendo um benefício muito positivo para as pessoas, principalmente para as pessoas que não conheciam o evangelho, e agora conheceram o evangelho através da internet, através de outras pregações. Qual a sua opinião? Eu concordo com o que os irmãos falaram a respeito dos benefícios realmente muito grandes. Como você mesmo falou dentro da escritura, pessoas mudando de denominação, eu acho que se você não está se sentindo bem ou compreendendo o evangelho na sua igreja, você quer mudar, isso não vai, não há condenação nisso. eu recebi convite de um irmão que tem uma igreja aqui na cidade para participar com ele, pregar na igreja, enfim. Eu não sinto porque eu acredito que eu, tendo conhecimento sobre o evangelho, eu acredito que onde estou eu possa ser útil para que os meus irmãos possam também compreender da mesma forma. então assim, cada um naquilo que Deus o chamou. Se você sente de ir para a igreja, vá, com relação à internet, é bom a gente realmente ver outros pastores, eu sou fã de muitos deles, poderia dizer alguns, Carlos Vailatti, Elia Soares, Liseu Rodrigues, Hernandes Dias Lopes, enfim, muitos outros, mas também a internet está ajudando as pessoas que não conheciam a enxergar um tema que nós estávamos falando um pouco e já mencionamos hoje do neopentecostalismo, ver as bizarrices que acontecem em alguns lugares, a respeito de tudo ser relacionado à prosperidade, a dinheiro, você é mais importante do que tudo, começam a ver, você vai em alguns lugares, se você pega na internet e começa a ver uma sequência de vídeos, você vai ver um são do martelo do Thor, um são da flecha de fogo e tantas outras coisas, um são do sapato, anda sobre o sal, essas coisas, vende cajado ungido, vende guarda-chuva ungido, vende suor, o cara sua, sopra na bexiga e vende o sopro, né? Então a internet ela veio para mostrar o que há de bizarro, de errado, mas também mostrar o que há de puro, o que há de muito lindo, as pregações, eu sempre que preciso, ou às vezes até quando não estou buscando, vendo lá sequências de vídeo, eu encontro uma palavra que está gravada e que o meu coração ferve e que a minha alma se acalma da situação que eu estou vivendo no momento, né? A palavra de Deus ela é viva e eu acredito que a todo momento que nós a escutamos ela tem algo a nos ensinar. A internet, para mim, ela trouxe um benefício gigantesco, as pessoas têm que pesquisar, têm que estudar e com relação às denominações, já para encerrar, o que eu acho interessante é já no século XVIII, se não me engano, John Wesley disse que teve um sonho, o John Wesley foi um grande avivalista, sou fã também, tenho a Bíblia do John Wesley, e John Wesley teve um sonho e no sonho ele visitava o inferno e no seu sonho ele chegando lá ele perguntava tem alguém da metodista que ele é um dos precursores do movimento metodista, tem alguém da metodista aqui? Ah, tem bastante, tem da presbiteriana, enfim, perguntou, desculpa, presbiteriana, perguntou, enfim, várias denominações que existiam, vários movimentos que existiam na época e todos eles estavam lá e no mesmo sonho ele foi levado ao céu e quando ele chegou lá ele falou assim, tem metodista no céu? E o anjo dizia, nenhum. Ah, mas tem algum luterano? Também não. tem algum, falou outros movimentos? Não, não tem nenhum aqui. Mas como? Então quem está aqui? E o anjo dizia, a igreja de Cristo. Então não há diferença alguma a denominação que você faz vai desde que você pregue, fale, anuncie o verdadeiro evangelho. Como foi dito hoje, não me lembro qual de vocês disseram, nós compreendemos as nossas misérias ou foi no grupo, sabemos que não temos nada, que não somos nada e que tudo é por ele. independente se você entra pelas portas da presbiteriana, já puxando para o lado aí ser sacionista ou se você entra em uma Assembleia de Deus, Ministério Belém, Pentecostal Total. Se você reconhece as suas misérias e tem Cristo como seu salvador, você estará vivendo o verdadeiro evangelho. Deus abençoe. Deus abençoe. Tiago, para ir a gente já fechando a nossa live aqui, qual o seu ponto de vista a respeito? Isso chega na gente, principalmente nos grupos que a gente está. Aliás, só vou abrir aqui um parêntese, que muita gente perguntou como que eu faço para participar do grupo de estudos. Dentro do meu Instagram, eu vou abrir um grupo, ele vai ser aberto, gratuito, para a gente falar dos primeiros capítulos de Gênesis, pelo menos para vocês entenderem como é o trilho de uma leitura bíblica para uma maior compreensão. E isso vai acontecer a partir do mês que vem e eu vou deixar muito claro dentro do Instagram para aqueles que quiserem, tá bom? Agora, Tiago, acaba chegando na gente, nos grupos e tal, alguns pregadores, algumas pessoas que são contra participar de live, são contra estudar a Bíblia, são contra ouvir pregação que não seja da instituição dele, enfim, isso é independente da instituição, pastores, pregadores, cooperadores, anciães, bispos que pregam e tentam puxar para ele o exclusivismo ou para a sua instituição. Você acha que com o advento da internet agora e com a internet como ela está, essa explosão de conhecimento que a gente pode encontrar num clique, você acha que isso tira a força dessas falsas pregações desses ministros hipócritas? Tira. Eu acho que é uma explosão muito forte e ela não veio para ficar. Eu acho que até a internet para quem é cristão está com os dias contatos. Ela veio para arrebentar porque Deus quer que uma pessoa faça diferença pelo menos na vida da sua família. E quanto mais conteúdo verdadeiro, mais a cegueira é tirada, a cera dos ouvidos, eu tenho certeza que está fazendo muito mais bem do que mal. mas eu vejo que aquele caminho que eu estava falando ao lado veio a lei. Hoje, em uma cidade do Canadá, foi feita uma lei proibindo as orações nos colégios. É. E semana passada, uma mulher foi presa pela terceira vez consecutiva por orar e pensamento. A perseguição já está vindo a cavalo. Em outros países é nítido. No Brasil, a gente está começando a sentir isso agora. eu vejo que a internet está com os dias contados para nós. Por isso, temos que aproveitar essa oportunidade que Deus abriu os nossos olhos e nós temos a missão do Ibe e de abrir os olhos do máximo de pessoas ao nosso redor. Eu vou deixar um capítulo de Lucas, versículo 51. É isso que o Evangelho faz. Cuidai, vós, que vim trazer paz à terra. Não, vos digo, mas antes de sanção. Porque daqui em diante, a partir de Cristo a partir de Cristo na nossa vida estarão cinco divididos em uma casa. Três contra dois e dois contra três. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão. Aqui já. Mas é isso. O Evangelho é a dissenção. E como que a gente prova essa dissenção? Ela já ocorreu? Já ocorreu. Quer ver? Quem que vendeu quem que vendeu quem que vendeu José? Seus irmãos. Não foi? Quem que matou Abel? O seu irmão. E às vezes essa dissenção ela começa na nossa casa e reflete na igreja. E é o que está acontecendo. Isso está acontecendo até comigo. Porque e graças à internet Deus abriu os olhos da minha família da minha mãe. A família está dividida. A nossa família é dividida hoje. Tem pessoas que odeiam isso e pessoas que gostam. Mas fazer o que? É o preço do Evangelho. E eu pagarei com gosto e com prazer porque Cristo é maior que tudo. e qualquer sofrimento e qualquer repúdio seja de irmão de irmã de tio de tia de parente que Cristo é maior que tudo. O Evangelho é maior que tudo. Ninguém morreu por mim. Ninguém perdoou meus pecados. Ninguém apareceu pra mim quando eu estava no leito do hospital que eu achei que eu ia morrer. Foi só Cristo. E o preço que ele pagou ninguém pode pagar. então se eu tiver que pagar esse preço eu pago sorrindo. Eu posso até chorar pelo desprezo mas o amor é muito maior que qualquer desprezo de sensão. Eu posso perder até a minha liberdade não tem problema mas a minha liberdade com Cristo ninguém tira porque a graça ela é maior que tudo na nossa vida. E a internet graças a Deus está trazendo essa ruptura está abrindo nossos olhos e está calando a boca de muita gente que discorda. Porque contra a verdade contra fato não tem argumento você pode ficar bravo você vê que a pessoa não tem argumento ela fica brava ela grita ela foge ela te xinga mas se ela soubesse a verdade ela viria abriria não vamos 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 discorrer então mas como não tem argumento ela parte para agressão para gritaria para zombaria e como a gente tem o amor de Cristo o Espírito Santo e o fruto a gente fica quieto e nós temos o dever de amá-la e orar para ela para que seus olhos sejam abertos Deus abençoe todos amém Tiago Deus abençoe por essas palavras Marquinhos por favor faça suas considerações finais se quiser entrar dentro desse assunto aí quiser agregar alguma coisa estamos aqui para ouvir quero encerrar agradecendo a oportunidade de estar com vocês aqui destoando de vocês quando o Ricardo pediu para substituir eu falei não Ricardo não 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 ele falou vai vai sim Marquinhos pediu com carinho ainda falei para ele me passa sobre o que vocês vão falar para eu dar uma lida alguma coisa então fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa live nessas live expondo alguma coisa e aprendendo mais ainda com vocês a internet as live às vezes a gente pode não ter noção do que ela pode fazer do que ela pode ajudar eu estou acompanhando os comentários aqui fico preocupado com muitos comentários falando que não está mais sentindo de ir para a igreja que não quer mais ir para a igreja que discordou de tanta coisa e sabe isso infelizmente é aquele negócio do tabu congregação CCB saiu dela está fora desligou de tudo não procure uma igreja procure estar em uma igreja não procure local perfeito que não vai achar o local perfeito não procure homens perfeitos não procure nada disso mas procure uma igreja não fica às vezes pelo que a gente lê no comentário parece que são pessoas que estão se fechando se isolando e se desligando da parte espiritual isso me preocupa bastante e essas lives alcançam o que às vezes a gente não consegue alcançar fisicamente da quantidade de pessoas que estão assistindo essa live aqui não daria para a gente visitar esses 124 que estão assistindo e foram que vão vir depois e vão assistir e vão reassistir de novo para acompanhar pegar alguma coisa os conselhos sábios que vocês deram então parabenizá-los por essa iniciativa dessas lives que isso ajuda demais eu na minha época quando houve a pandemia se não fossem os cultos online e se não fosse o grupo que o Anderson faz parte também que esteve com a gente e tudo a minha casa teria virado em ruína porque a gente ficou meio que sem alicerce então ajudou muito a gente então onde não alcança que as igrejas não estão conseguindo chegar algumas até por falha da própria instituição por falha da igreja e eu não falo de CCB e denominações gerais que não vão atrás de quem está fraco não vão atrás de quem está confuso de quem não está entendendo as lives alcançam esse pessoal alcança essa mente que hoje é ligada a um celular todo mundo tem um celular todo mundo tem internet todo mundo tem isso e às vezes nem tem é diferente de convidar uma pessoa para ir para a igreja que a pessoa pensa assim ah mas se eu for lá vão me olhar diferente eu me visto diferente eu tenho tatuagem eu uso brinco não numa live você fala não assiste lá a gente vai falar sobre isso isso e aquilo a pessoa vem assiste e tira muito mais proveito disso só me preocupei com essas partes acho que vocês já tem mais convivência com isso mas o conselho para quem está falando que não está sentindo de ir não quer mais ir para a igreja busquem vão sim para a igreja não abandona tudo não porque sempre vai ter alguém do seu lado que pode te abraçar coisa que às vezes num conjunto não abraça alguém do seu lado pode te abraçar e te dar um o que você precisa de fato é isso Deus abençoe vocês Amém Marquinhos Deus abençoe pelo conselho Anderson só parte para encerrar estou bastante feliz também de ter participado dessas duas lives nunca tinha feito uma live no Instagram eu congrego e sou adepto também das salinhas virtuais ainda gosto de estar congregando gosto de estar com os irmãos também concordo com o que o Marquinhos disse as pessoas já ouvi várias dizendo então eu não sinto mais de ir na igreja se não sente de nessa vai na outra não importa mas esteja congregado esteja junto com os irmãos não abandone e alguns irmãos que eu vou dizer isso porque é o que eu senti no meu coração e muitos irmãos nossos que infelizmente por algum descuido ou por uma circunstância da vida vieram a cair no erro que na nossa denominação são considerados pecados para a morte como um exemplo adultério ou a fornicação enfim e tantos outros que porventura vieram a cair nesse erro muitos irmãos nossos olham com um olhar de desdém com um olhar de desprezo se a pessoa resolver voltar a congregar e às vezes não volta porque sabe que vai ser apontado que vai ser acusado é as pessoas que não mudarem sinto de dizer isso da parte de Deus que não mudarem esse pensamento dentro de algum tempo vão se sentir enojados de estar dentro da igreja porque quando olharem pelas portas eles vão ver entrando o adúltero vão ver entrando o que fornicou vão ver entrando o homossexual vão ver entrando o que está viciado em drogas porque Deus está passando nos vales e buscando as pessoas perdidas e aquele que não tiver o amor no seu coração não suportará porque a própria palavra diz que muitos não suportarão a sã doutrina e o que Cristo deixou para nós foi o que? buscar aquele que caiu buscar a ovelha que está perdida buscar aquele que não tem força de andar que se dois andam junto e o outro cai a própria palavra diz que ele ajuda então as pessoas que não conseguirem alcançar esse amor eles terão dificuldades de ficar porque igreja é local de pecador arrependido o céu como eu li uma vez também não está cheio de homens justos está cheio de pecadores que foram justificados Deus abençoe amém Deus abençoe Tiago Deus abençoe Marquinhos Deus abençoe Anderson por estar com a gente aí nessa live que para mim foi muito produtiva eu quero deixar minha opinião aqui porque eu vivi isso eu fiz um um artigo só para vocês saberem eu fiz um artigo científico entreguei na mão de um dos anciães do Brás com 35 páginas mostrando que só aqui na minha cidade que tem 1 milhão 260 mil pessoas a instituição tinha perdido mais de 10 mil almas presta atenção 10 mil almas que pararam de ir na igreja e a intenção era buscar essas pessoas e isso em 2016 em 2016 e eu comecei uma reunião numa chácara de um irmão um abraço para o Wilson se vai ver ou está nessa live e nós começamos uma reunião lá que chegou ter presente lá 800 pessoas pessoas que saiam de penitenciárias e que não era recebido em algumas igrejas pessoas que que foram que eram vistas em semáforos pedindo e que um dia estavam sentadas com a gente e que um dia estava dando glória a Deus junto com a gente e essas pessoas acabaram parando junto com elas as suas famílias né isso foi muito complicado não é diferente no Brasil isso acontece muito infelizmente há um paradigma né algumas pessoas se acham santas o bastante para julgar e até colocar uma barreira fechar a porta para que essas pessoas não entrem né talvez por isso esse êxodo as pessoas algumas sentiram essa vontade e o desejo de se aproximar de Deus de alguma forma né e aí elas acharam aí nesse tempo de pandemia eu louvo a Deus por isso embora foi com muita tristeza a gente perdeu pessoas que a gente amava mas a pandemia abriu essa porta para as pessoas verem Cristo em outros lugares né com outras pregações em outras instituições e eu louvo a Deus por isso mas uma coisa importante que é importante deixar muito claro aqui é que você que parou de alguma forma lembre-se Cristo é o Cristo da Bíblia não é o Cristo de uma instituição ele não estava numa instituição né ele não quis trazer eu falo instituição dessas que a gente conhece hoje quando ele dizia que existiam outras ovelhas e outros apriscos mas que convinha agregar não existia Assembleia de Deus na época nem Deus e Amor não existia Congregação Cristã não existia Ministério Jandira não existia Metodista nem Batista nem Adventista do Sétimo Dia nenhuma dessas instituições existiam aliás em Atos era chamada de O Caminho as igrejas que o povo que buscava o Criador era conhecido como o povo da seita do Caminho porque o caminho sempre foi o Senhor Jesus então se fixe que as suas raízes estejam em Cristo através da Bíblia e que esse manancial de águas transparentes que é a própria palavra de Deus possa chegar até o seu coração que o Espírito Santo com todo o poder que foi incumbido a Ele possa trazer transformações para a sua vida óbvio que nós não vamos parar eu pelo menos não vou parar com as lives sou apedrejado muito apedrejado sou muito mal falado inclusive por algumas pessoas que ainda estão atrás de tribunas falam mal criticam justamente por a gente estar aqui e a gente doar um pouco do nosso tempo que não é nada perto do que Jesus fez para a gente falar um pouco desse amor um pouco dessa misericórdia então para isso eu digo para vocês se firmem se enraizem em Cristo para cumprir o que está escrito no Salmo I bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta em roda desescarnecedores antes tenha o seu prazer na lei do Senhor tenha o seu prazer na palavra de Deus tenha o seu prazer numa live que fala de Jesus tenha o seu prazer numa pregação de um pastor que fala de um evangelho verdadeiro que tenha o prazer em ler a Bíblia junto com a sua família que tenha o prazer de participar de um grupo de WhatsApp receber ali a palavra de Deus de alguma maneira algum conhecimento que tenha o prazer de entrar no Instagram e ver alguma coisa nova que você não tinha visto a respeito de Jesus e o seu coração se alegrar esse é o povo que tem alegria dentro da palavra de Deus e a própria Bíblia diz que será como uma árvore junto a ribeiros de águas no plural pelo menos é o que está no original hebraico é uma árvore junto a ribeiros de águas são águas não é uma água só não é uma lagoa não é algo ali que está parado mas são águas águas que mudam e toda vez que a gente olha para um rio ele nunca é o mesmo e essa mudança como dizia Paulo a gente tem que deixar dos primeiros rudimentos e crescer aprender mais sair daquelas coisas daquelas coisas que nos faziam ficar sufocados sem compreender as escrituras e entrar dentro desse rio como profetizou muito bem Ezequiel entrar dentro dessa torrente das águas purificadoras e acreditar que essas águas purificadoras vão mudar a tua vida vão mudar o teu coração vão mudar a tua alma vai mudar o teu pensamento para se encaixar com o que diz Paulo lá em lá em doze doze de romanos né que a nossa mente possa ser transformada pelo conhecimento de Deus através do Espírito Santo e que você possa se aproximar cada vez mais do teu criador e que o seu relacionamento com Deus possa estar cada dia mais sólido a ponto do dia que você der o seu último suspiro você possa ver o teu criador assim como ele é então Deus abençoe a vida de todos vocês Tiago um forte abraço Deus abençoe pela sua presença aqui por toda a experiência que você trouxe para a gente por todo esse por todo esse dom e a sua maneira de transmitir as informações Marquinhos foi um prazer te receber aqui graças a Deus pela sua vida pela vida da sua família por tudo que você trouxe para a gente também Anderson mais uma vez muito obrigado pelo carinho por estar aqui sabendo que sabendo que na sua casa tem um filho que está com febre e nós oramos por isso eu queria aproveitar esse momento o 125 que está com a gente aqueles que ainda vão ouvir para fazer uma breve oração de agradecimento aqui na posição que a gente está mesmo e já apresentar aí essa criança da sua casa que está com febre porque nós acreditamos na cura nós acreditamos que Deus pode fazer as vidas de todos que estão aqui tá bom? então vamos orar para agradecer Altíssimo e Soberano Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso por muita misericórdia te agradecemos por essa live por tudo que o Senhor nos preparou na tarde nesse dia por todas as experiências por tudo que nós ouvimos pelos comentários por todos que participaram te pedimos que o Senhor abençoe cada família de todas as pessoas que viram essa live de todas as pessoas que ainda vão ver e te pedimos acerca dessa criança que está com febre na casa do Anderson põe a tua mão e cura essa criança para o teu nome ser glorificado te apresentamos todos que participaram as famílias que eles representam e que todos eles também possam receber do teu Espírito Santo possam receber o teu perdão possam receber a redenção através do Espírito Santo e da tua palavra para que as suas vidas sejam transformadas e principalmente que conheçam o verdadeiro Evangelho que conheçam a verdadeira graça e que se aproxime mais do Senhor que é manso e humilde de coração essas bênçãos nós te pedimos também com ação de graça por tudo que o Senhor preparou para nós em nome de Jesus amém Deus abençoe a vida de vocês Deus abençoe todos que participaram da live essa live vai ficar salva lá no Instagram e o mês que vem nós temos novidade no meu Instagram lá e provavelmente eu vou pedir a ajuda do Anderson do Tiago do Marquinhos para ajudar a gente nesse que vai ser uma tarefa bem árdua que é falar das escrituras e é de forma gratuita para que alcance o coração de mais pessoas Deus abençoe muito a vida de vocês fiquem com Deus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo amor de Deus como eu do Espírito Santo seja com vós todos amém 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 amém